Uma das coisas que mais pode corromper a nossa sociedade é o ato de não suportarmos o diferente e não aguentarmos conviver com algo que não seja próximo à minha realidade. Eu começo a me colocar mais como uma pessoa que julga do que na posição de uma pessoa que acolhe e escuta. E é sobre intolerância que nós vamos falar no vídeo de hoje. Basta você entrar em uma foto de alguém popular na internet para perceber a intolerância dominando. O problema do intolerante é que ele constrói uma opinião baseada naquilo que é verdade para ele sem considerar que o outro tem direito de ser diferente. Você não pode esquecer que você construiu a sua opinião baseada no contexto que você foi criado, nas experiências que você teve, naquilo que você viveu. O outro, que te incomoda tanto, foi criado em contextos diferentes que os seus, com pessoas diferentes, com experiências diferentes. Por isso, vocês podem, e é mais esperado, que vocês tenham opiniões totalmente divergentes sobre alguns assuntos. Parece óbvio, mas por que será que incomoda tanto? Eu não sei se você já parou para pensar, mas a intolerância pode surgir por alguns motivos. Um deles tem a ver com a sua incerteza sobre quem você é. Quando você não está certo dos seus valores, dos seus princípios, você tenta afirmar isso de forma agressiva e intolerante. Então, eu não tenho equilíbrio emocional para lidar com a dúvida que é gerada em mim quando eu entro em contato com uma opinião diferente. Então, eu acabo usando da intolerância e agressividade para afastar a opinião do outro. Outro possível motivo que leva à intolerância é que muitas vezes eu vejo no outro características muito similares às minhas, e na maior parte das vezes são características que eu não gosto, e por isso eu acabo afastando dessa pessoa. Presta atenção quando o outro te incomodar muito, se não tem alguma característica marcante nele que pode ser parecida com você. Às vezes, a intolerância aparece nesses momentos. No final do dia, a intolerância é o oposto do aprendizado. Você não precisa convencer o outro que você está certo ou que está errado para conseguir conversar e tolerar o outro. Respeitar não é concordar. Se você é daqueles que acha que uma conversa é igual um ringue de luta, é que você tem que vencer, cuidado, você está perdendo a grande oportunidade de ampliar a sua forma de pensar, de ver o mundo de outra forma e aprender com o outro. Eu espero que esse vídeo te ajude a refletir mais sobre a intolerância. E se você gostou de pensar mais sobre esse assunto, não se esqueça de deixar aqui o seu comentário, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. E aí